Pega mais uma braba, pega, pega Esse é o DJ Nano A pisada dos paredões Os quebrada tá treinado e mostra praticidade Só vinha inexperiente, tá querendo sacanagem Aqui na favela, esse é o movimento Aqui na favela, esse é o movimento Falcinha pro lado, pirocão pra dentro 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 É tudo em família, porra Tudo em família, chama mãe, chama filha Chama mãe, chama filha Chama as filha da puta pra fazer uma putaria Putaria, putaria, pra fazer uma putaria Putaria, putaria, pra fazer uma putaria É tudo em família, porra Tudo em família De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha Vem na pena, vem na pena, vem na pena Esse é o DJ Nano Esse é o DJ Nano A pisada dos paredões E esse é o DJ Nano, tá? Vai, 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 vai Pra as menina que senta, que desce até o chão Vai, 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 vai Pega meu piro devagarinho, pega e puxa Pega com carinho, pega e puxa Pega meu piro devagarinho, pega e puxa Que delícia, pega com carinho, pega e puxa Pega e puxa, pega e puxa Esse é o DJ Nano, a pisada dos paredões E esse é o DJ Nano, tá? Esse é o DJ Nano, a pisada dos paredões Oi, 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 oi Oi, o dobre que falou que ela é profissional Oi, o moleque que falou que ela é profissional Se tá na pica, chupa, chupa, letra a língua Vai, 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 com a boca no pão Ai, o DJ Nano, bota pra moer Oi, 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 oi Hoje é mandrelinha de quebrinha Vou fumar um pouco e tomar uma garrafinha Hoje é mandrelinha de quebrinha Vou fumar um pouco e tomar uma garrafinha Hoje eu tô querendo muita putaria Eu vou pro bailão atrás das danadinha Eu vou pro bailão atrás das danadinha Pra levar pra tetra e soltar uma pincetinha Pissão, 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 pissão Eu que sacotei, o cópudo é a zapiranha Botei uma bala, boa mala que bate a onda Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda Eu sou pro DJ do baile, só botar elas porque elas são pirana Deixa elas doidonas de balinho e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que eu vou de uma cena de luxo com uma receita desgraçada Pra onde eu olhava a vida, piroca e eu quero ser Mudência, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu dei no quarto, dei no banheiro, dei na cozinha Eu dei na sala, eu dei de quarto, eu dei de lado Eu fui por cima, eu fui por baixo, caralho Esse é o DJ Nano, a pisada dos paredões Esse é o DJ Nano, a pisada dos paredões Hoje eu tô safadinho, hoje eu tô safadinho com ela Hoje eu vou foder na rainha, caixeria da favela Pode ser mau gaguá, pode ser na plataforma Ela toma de gosta, toma piroca Vira a ponda pra trás e toma Toma, 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 vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, toma, vira a onda pra trás e toma Toma, 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 vira a onda pra trás e toma Esse é o DJ NANO, a pisada dos paredões Esse é o DJ NANO, a pisada dos paredões Quem você tá apertadinha, mais que nove, é gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na pera Quem você tá apertadinha, mais que nove, é gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na pera Olha que menina indecente, que a mente de vagabunda Ela mete o cuspa com a frente, falou que não quer estresse A menina já se vê, que quer me quebrar o sete Vai tomando periguete, vai tomando piroca na pele Vai tomando piroca na pele A pisada dos paredões Esse é o DJ Nano A pisada dos paredões No futuro do pique de favela É no pique de favela Chama colega Chama colega É fazer trepa 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 trepa-trepa Trepa 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 Turpa trepa 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 Pode chamando a sua colega Vem pro baile de favela Hei quebra a bunda Dessendo o seu chão Vai balançando a vela Trepa 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 ¡Vai mujer! Trepa 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 właśnie As piranha do doze Esse é o DJ Nano, a pisada dos paredões Esse é o DJ Nano, tá? No pique de favela, vem no pique de favela Chama colega, chama colega Vou fazer um trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa-trepa Pode chamar duas filas colega, vou pro baile de favela E quebra a bunda, descendo teu chão, vai, balançando a vé Trepa, 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 vai mulher Trepa, 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 vai mulher As piranha do doze, do cica, dançando é o esculaxe Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda